Item 17, processo 48.500-6757-2011-63, pedido interposto pela empresa Bioenergia Geradora de Energia Elétrica Limitada de suspensão da aplicação da cláusula 14 do contrato de energia de reserva nº 26 de 2008 para o ano de 2011. Diretor relator, doutor Romeu D. Zé Chofino, informo que há pedido de sustentação oral. No primeiro leilão de energia de reserva, edital nº 001-2008, Anel, foi comercializada energia proveniente da UTE Biopave 2, relativa a 15 MW, e da UTE Chapadão, referente a 12 MW, ambas utilizando como combustível bagaço de cana-de-açúcar como previsão para início de suprimento em 2010, em duração de 15 anos. Assim, em 17 de fevereiro de 2009, a empresa Chapadão Agroenergia Limitada foi autorizada a estabelecer-se como produtor independente de energia elétrica, mediante a implantação e exploração da UTE Chapadão Agroenergia, localizada no município de Chapadão do Sul, Estado de Mato Grosso do Sul, com 192.000 kW de capacidade instalada e 39.800 kW médio de garantia física de energia. Da mesma forma, em 4 de março de 2009, a empresa Biopave S.A. Açúcar e Álcool foi autorizada a estabelecer-se como produtor independente de energia elétrica, mediante a implantação e exploração da UTE Biopave 2, localizada no município de Brejo, Alegre, a cidade de São Paulo, com 140.000 kW de capacidade instalada e 49.600 kW médio de garantia física. Em 5 de maio de 2009, tais autorizações foram transferidas para a empresa Bioenergia Geradora de Energia Elétrica Limitada, que, posteriormente, teve sua razão social alterada para a REVAT Geradora de Energia Elétrica Limitada. Em 21 de maio de 2009, foi firmado o contrato de energia de reserva, 26 de 2008, entre a Bioenergia e a CCE, relativa à contratação de energia elétrica produzida pelas usinas Biopave 2 e Chapadão Agroenergia. Em 11 de janeiro de 2010, foi solicitada a alteração da capacidade instalada da UTE Biopave 2, de 140 para 65.000 kW. Em seguida, em 23 de março de 2010, a empresa requereu também a alteração da capacidade instalada da UTE Chapadão, agroenergia de 192 para 92.000 kW. E a mudança do local de implantação do empreendimento, passando do município de Chapadão do Sul, no estado de Mato Grosso do Sul, para o município de Brejo, Alegre, a cidade de São Paulo. Mesmo local de instalação da UTE Biopave 2. Em 16 de novembro de 2010, a ANEL autorizou, por meio de resolução, a alteração da capacidade instalada das UTE Biopave 2 e Chapadão Agroenergia, e do local de implantação dessa última. Tais alterações foram condicionadas a assinatura de termo aditivo aos respectivos contratos de energia de reserva, e contemplasse os novos valores de receita fixa que seriam estabelecidos pela ANEL, com base em cálculo da receita anual variável, realizada pela empresa de pesquisa energética IPE. Em 28 de julho de 2011, o Ministério de Minas e Energia informou haver decidido não definir novos valores de garantia física de energia para os empreendimentos em questão, e solicitou a reavaliação da decisão constante da resolução 2614-2010 da ANEL. Em 11 de outubro de 2011, a ANEL resolveu manter, por meio do despacho 4008-2011, a decisão que alterou as características técnicas da UTE Biopave 2 e Chapadão. Devolver os processos ao Ministério de Minas e Energia, e autorizar até que esse Ministério definisse o valor à usina a comercializar a energia que fosse produzida. O valor da nova garantia. Em 26 de dezembro de 2011, a empresa solicitou a ANEL que determinasse a CCE, que na contabilização de dezembro de 2011, deixasse de considerar o disposto na cláusula 14 do CER, suspendendo temporariamente sua aplicação em 2011, ou autorizar seu aditamento do CER para que o segundo ano de entrega de energia seja 2012. Em 30 de dezembro de 2011, a empresa requeriu efeito suspensivo relativo à solicitação apresentada anteriormente, até a deliberação final do assunto por parte da diretoria da ANEL, o que foi concedido em 6 de janeiro de 2012. Em 10 de janeiro de 2012, a UTE Biopave 2 entrou em operação comercial. E em 27 de janeiro de 2012, o Ministério de Minas e Energia comunicou que ratificava sua decisão de não definir novos valores da garantia física de energia para a central geradora denominada UTE Biopave, e acrescentou que essa usina não possui garantia física definida que lhe proporcione lastro para a venda de energia e, consequentemente, para atender ao contrato de energia de reserva. O CER zerou a garantia física. Em 16 de fevereiro de 2012, o MME revogou a garantia física da energia da UTE Biopave em função da revogação de sua autorização pela ANEL. Definiu também como zero o montante da garantia física de energia da UTE Biopave, renomeada como UTE Biopave 2. Ao final, esclareceu que, caso sejam mantidas as mesmas características técnicas do projeto habilitado para a participação do LER 2008 e autorizado pela portaria MME 102-2009, o montante de garantia física da UTE Biopave 2 fica redefinido em 49,6 megawatts médio. Em 7 de março de 2012, a empresa protocolou documentação complementar. É o relatório. A sustentação oral será feita pelo Dr. Ricardo Aquino, representante da empresa Bioenergia Geradora de Energia Elétrica. Pronto. Obrigado. Boa tarde, senhor diretor, senhor procurador. Eu vou tentar não ser repetitivo em relação ao relatório, fazer um breve histórico do que aconteceu e dos esforços que nós fizemos para poder fornecer energia ao leilão durante o ano de 2011. Bom, o nosso pleito aqui, como dissemos, nós pedimos a suspensão temporária dessa cláusula 14. A cláusula 14 é a cláusula do contrato de energia de reserva, que prevê as penalidades no caso de não entrega de energia. Pedimos a suspensão durante o ano de 2011. Em seguida, ainda no finzinho, no fechado do ano de 2012, pedimos formalmente o efeito suspensivo, que foi concedido em janeiro pelo senhor diretor-geral. A razão da nossa solicitação foi a seguinte. Durante o ano de 2010, como o Dr. Romeu relatou, as UTEs Biopave e Chapadão, que são as duas UTEs que compõem a Revati, geradora de energia, que é o nome atual da bioenergia, elas não conseguiram entregar energia no leilão, pela força da crise financeira que abateu o grupo. Então, foram solicitadas alterações a ANEL e concedidas no final de 2010. Em 24 de novembro de 2010, foi publicada a resolução autorizativa, que permitiu a alteração na configuração dessas UTEs. Logo em seguida, nós começamos a correr para cumprir os outros requisitos, consequentes dessa resolução, que era a alteração da garantia física, o aditamento do contrato de energia de reserva, mas começamos a encontrar algumas barreiras, que nós vamos detalhar um pouco a seguir. Então, o que aconteceu é que, embora a UTE Biopave 2 estivesse concluída já em janeiro de 2010, e as obras da UTE Chapadão já estivessem também em curso muito avançado, até como os próprios relatórios de fiscalização evidenciaram, nós não conseguimos fazer a entrega de energia no ano de 2011, e ficamos, então, sujeitos à redação original da cláusula 14 do contrato de energia de reserva. Então, entrando nos detalhes em relação às providências, logo que foi publicada a resolução autorizativa, nós fizemos uma reunião no Ministério de Minas e Energia, com quem estava lá, o Dr. Paulo Altaúra, a equipe dele, expusemos a necessidade do cálculo da nova garantia, em seguida, nós emitimos um ofício, formalizando esse pleito, entramos em contato com a CCE prontamente, visando já agilizar a entrada em operação comercial, mas nos foi explicado que, enquanto não fosse resolvida a questão da garantia física, não poderia ser pleiteado a entrada em operação comercial, nem o termo aditivo. Fizemos contatos com técnicos do Ministério de Minas e Energia, não conseguimos solução no nível deles, conseguimos uma reunião em 31 de março de 2011, com o secretário executivo, com o chefe de gabinete também, com o secretário de Planejamento e Desenvolvimento Energético. Já se passaram, então, os seis anos, já se passam quatro meses da publicação da resolução da ANEL. Em julho, o Ministério de Minas e Energia manda, então, um ofício, pedindo uma reavaliação da decisão da ANEL, em agosto, conseguimos nova reunião com o secretário executivo do Ministério para tentar obter o cálculo da garantia física, não conseguimos. Fizemos nova reunião em outubro com o secretário da Secretaria de Planejamento Energético e, finalmente, no meio de outubro, o secretário emite um despacho, o Diganel emite um despacho, autorizando-nos a comercializar a energia que fosse produzida. entramos imediatamente em contato com a CCE para começar a despachar essa energia e a CCE, junto com a SFG, em novembro de 2011, autorizaram a operação em teste da UTEB e OPAB 2. Então, como vocês veem, durante o ano de 2011 inteiro, nós batalhamos tentando implementar as medidas necessárias para a entrega de energia após a resolução da ANEL. Diferente do que aconteceu em 2010, em 2010 as duas UTEs realmente não estavam prontas, nós não tínhamos a autorização da ANEL para fazer a modificação dos empreendimentos do leilão e, em 2010, pagamos uma penalidade bastante significativa. Em 2011, nós acreditamos que não é justo, nós acreditamos que as UTEs estavam prontas e a demora em entregar essa energia foi por uma força maior, foi a questão do desentendimento entre os órgãos setoriais. Então, a Revati já foi penalizada, em 2011, toda a receita fixa dela de 42 milhões de reais foi retida, foi um pacto financeiro muito significativo para uma empresa que está se recuperando de uma crise financeira. E ainda, além da retenção dessa receita fixa, nós estamos sob o risco de ter que fazer esse ressarcimento referente à cláusula 14 de quase 21 milhões de reais, por conta de uma indisponibilidade que nós não demos causa. E aqui alguns pontos mais para reforçar nossa posição. A solicitação e a entrada de operação, dos empreendimentos, ela só não aconteceu imediatamente após a resolução, por orientação da própria CCE. Nós temos atas de reunião com a CCE, logo após a publicação da resolução, no fim de 2010, em que nós pedimos a entrada em operação comercial, e a CCE coloca obstáculos, e essa reunião, inclusive, participa, participam funcionários da ANEL. A própria CCE solicitou alterações na resolução autorizativa, para poder definir os pontos de medição da Biopave. O relatório de monitoramento da ANEL mesmo, evidencia que as UTEs estavam, que a UTE Biopave 2 estava pronta, e que a UTE Chapadão estava em estágio avançado. E, realmente, a UTE Chapadão, nós só não avançamos com o aprontamento dela em 2011, porque havia essa dúvida, haviam muitos investimentos a serem feitos, e nós, devido a essa incerteza do Ministério de Minas e Energia, nós desaceleramos a UTE Chapadão, senão ela teria acelerado e também estaria pronta para fornecer energia no ano de 2011. E o ocorrido, o mais recente, foi que em fevereiro de 2012, o Ministério reagiu definindo como zero a garantia física da UTE Biopave 2, o que fez com que a CCE cessasse o pagamento da receita fixa. Obviamente que nós, conformados com essa decisão, entramos com o processo no Ministério de Minas e Energia, um pedido de reconsideração da decisão deles. Esse processo foi indeferido no nível do secretário de planejamento energético, mas foi remetido para o julgamento do Ministério de Minas e Energia, do qual nós estamos aguardando decisão. Essas aqui são duas fotografias do empreendimento, prontas os dois, é o maior parque gerador de biomassa, concentrado num único site, o UTE Chapadão e o UTE Biopave, à esquerda, ali mostram o UTE Chapadão, à direita a Biopave, e aqui as duas caldeiras, sendo que uma delas é a maior caldeira do setor, com 380 toneladas de vapor, e 97 bar de pressão. Então nós estamos prontos para entrar em operação, precisamos só que esse desentendimento se desfaça, e nós possamos colocar energia no sistema. Então o nosso pedido é esse, que seja feita a suspensão da cláusula 14 em 2011, porque durante esse ano nós poderíamos ter entregue energia, e não entregamos, por motivos alheios à nossa capacidade. Agora, se porventura, esse colegiado acreditar que é necessário um desfecho de toda essa discussão com o Ministério de Minas e Energia, se não for possível definitivamente suspender temporariamente essa cláusula 14 durante o ano de 2011, então ao menos nós pediríamos alternativamente a uma negativa que esse processo fosse adiado, o julgamento dele fosse retirado de pauta, até que então fosse dado fim a esse processo administrativo no Ministério de Minas e Energia. Esse é o nosso pedido. Muito obrigado. O caso concreto não foi objeto de análise específica da Procuradoria, mas em caso análogo, a Procuradoria se manifestou pela aplicabilidade do artigo 393 do Código Civil, que estabelece, o devedor não responde pelos prejuízos resultantes de caso fortuito ou força maior, se expressamente não se houver por eles responsabilizar. Nos termos dos contratos, dos SERS assinados, entende a Procuradoria pela aplicabilidade da cláusula 5.9, afastando a penalidade na integralidade da cláusula 14. Esse entendimento está consignado no parecer 756 de 2011, que reiteram a tese jurídica, sem adentrar na análise do arcabouço fático probatório específico dos autos. O presente processo trata exclusivamente do pedido formulado pela Bioenergia e afastamento da aplicação da cláusula 14 do seu CER no ano de 2011 e para alteração de seu período de suprimento. Conforme dispõe a cláusula 14 do CER, ao final de cada período de entrega de energia previsto no contrato, deve ser realizada a apuração de energia não fornecida para fim de cálculo do ressarcimento anual, devido pela entrega de energia imotante inferior ao contratado. No presente caso, o termo do período de suprimento da UTEP e a UPAV-2 se dá em novembro de cada ano e da UTEP-Chapadão em outubro. No início de 2011, considerando que as usinas ainda não haviam entrado em operação comercial, tal ressarcimento foi aplicado relativamente ao ano de 2010, tendo sido devidamente quitado pela Bioenergia. Entretanto, a empresa entende que o ressarcimento relativo ao ano de 2011 não se faz devido, uma vez que foi impedida de cumprir seu contrato em decorrência do tempo despendido pelos órgãos setoriais na implementação dos condicionantes estabelecidos na Resolução nº 2.614-2010, que promoveu a alteração da capacidade instalada das usinas, entre outras providências. Destaco que, quando da publicação da resolução, as obras das UTEs encontravam-se em pleno andamento, demonstrando o comprometimento do empreendedor com sua implantação. As instalações da UTEP e a UPAV-2 são aquelas originárias da UTEP e a UPAV, também com 65 megawatts, que teve sua autorização revogada a pedido pela Resolução Autorizativa nº 2.615-2010, quando se encontrava em operação em teste. Assim, pôde-se considerar que, desde essa data, a usina já se encontrava concluída, restando apenas a solicitação e entrada em operação comercial para disponibilização da energia contratada. Já a UTEP-Chapadão teve sua localização alterada para ser implantada no local de origem da UTEP e a UPAV-2, ao lado da UTEP e a UPAV. Conforme apresentado no relatório de progresso mensal do empreendimento de janeiro de 2011, a usina já se encontrava, então, em estágio avançado de implantação nesse momento. Porém, ainda que concluísse as obras, a empresa não poderia iniciar a operação comercial das usinas e disponibilizar a energia contratada, uma vez que as obras estariam incompatíveis com as características técnicas apresentadas no ato de outorna. Isso porque, conforme destacou a bioenergia, o aditamento do CETO 26-2008, com os valores atualizados de receita fixa, era condicionante para a eficácia da Resolução 2.614-2010 e não pode ser firmado, apesar de seus reiterados esforços, dada a decisão do Ministério de Minas e Energia de não definir novos valores da garantia física de energia para as referidas UTEs. A REVAT justificou ainda que a alegada orientação recebida da CCE, que teria colocado como condição para modelagem do ponto de medição o cálculo da garantia física pelo MME, impedia a solicitação da autorização para a entrada em operação comercial das usinas, uma vez que a CCE estaria impedida de emitir o parecer de localização do sistema de medição para faturamento de energia elétrica. Entretanto, em 8 de fevereiro de 2011, foi emitido o parecer de localização para o TPU-4V2. Dessa forma, essa alegação da empresa não merece prosperar. Ainda assim, verifica-se que havia motivação suficiente para o agente finalizar as obras e iniciar a operação das usinas. Mas se encontrava impedido de disponibilizar sua energia dados os impedimentos associados à condição de eficácia da resolução 2614-2010. Tal situação só foi alterada pela publicação do despacho 4008-19 de outubro de 2011, que autorizou a comercialização de energia que as usinas produzissem até que o MME definisse um novo valor de garantia física. Essa decisão, no entanto, se deu praticamente no final do período de suprimento das usinas em 2011, impossibilitando a entrega de energia nesse ano. Uma vez vencido o entrave que impedia a disponibilização da energia gerada pelas usinas depois dos devidos trâmites junto à CCE e à SFG, a UTEB e a UPAV-II veio entrar em operação comercial em janeiro de 2012 e a UTEB-Chapadão possuía previsão para início do seu comissionamento e da operação em teste para maio de 2012. Nesse momento, cabe lembrar o fato de que a cláusula 14 do CER, apesar de ter recebido a denominação da penalidade pela não entrega de energia, que é o nome que se deu à cláusula 14, não transforma o ressarcimento em penalidade contratual. Isso por quê? O ressarcimento nada mais é do que a devolução de valor recebido por serviços que não foram prestados, não se relacionando, portanto, a qualquer ilegalidade que deve ser aqui aplicada. Entretanto, dada a diligência do agente em buscar solucionar os impedimentos que surgiram tendo efetivamente implantado as usinas e buscando, na medida de suas possibilidades, atender aos seus compromissos contratuais, mesmo considerando que esses fatos não são capazes de afastar o ressarcimento previsto na cláusula 14 do CER, entendo que podem ser considerados como atenuantes para, excepcionalmente, afastar a aplicação do contador J, o que implica na imposição de penalidade ao vendedor. tal encaminhamento se dá de forma alinhada com deliberações anteriores da diretoria em processos similares. Com relação ao pleito para que seja autorizado a ditamento do CER para que o segundo ano de entrega da energia seja 2012, considerando a falta de qualquer previsão no contrato que ampare o pleito de alteração do período de suprimento, não há como acatar a solicitação da empresa. Então, reforço que aqui trata somente da questão do afastamento dessa cláusula 14, na medida em que esse certo desencontro de orientação entre o que foi a decisão da ANEL e a orientação do Ministério para a CCE e a CCE tendo então suspendido o pagamento dessa energia, esse é objeto de outro processo que é relatado inclusive pelo doutor André. Não trata dessa questão, portanto, nesse processo aqui. Então, do exposto do que consta do processo, voto por determinar a Câmara de Comunicação de Energia da CCE que realiza o cálculo do ressarcimento previsto na Clause 14, do CER, 26 de 2008, considerando o montante da energia não fornecida no período de entrega da UTE BOPAV2 e da UTE Chapadão Agroenergia no ano 2011, porém, sem considerar o incremento do contador J. É o voto. Tem discussão? Em votação? Bom, eu voto da seguinte forma, se está manifestado pelo relator o estudante de responsabilidade, eu entendo que a causa 14 seja afastada em sua integralidade, não apenas o contador J. Só um esclarecimento, eu não, eu reconheço o excludente de responsabilidade, não. Ah, é isso que eu não tive a compreensão, não tem o excludente de responsabilidade. Ah, então, tá ok, então, eu tenho a compreensão de que, em havendo o excludente de responsabilidade, se aplica a causa 14 em sua integralidade. Então, nesse caso, no relato, não há excludente de responsabilidade, então, ok, acompanho o relator. Aqui, doutor André, deixa eu só, então, eu acho que podia voltar, então, eu acho que a gente vai ter esse vídeo. Então, abrir a fase de discussão. Aqui tem uma peculiaridade, doutor André, quando a gente reconhece o cliente de responsabilidade por problema na linha, aí aplica-se a 5.9, que assegura a percepção de receita independentemente da geração, mas é problema na linha. Do contrário, aqui, é aquela questão que a gente tem algumas vezes até nos contratos de transmissão. como não houve a prestação que é o fornecimento de energia, não há que se falar em pagamento de receita fixa. Então, é tão somente para que não haja pagamento sem receita. Hipótese que é tolerada tão somente quando ocorre atraso na linha de transmissão. Então, aqui, ainda que houvesse esse cliente de responsabilidade, não haveria razão para a gente determinar que a receita fixa fosse paga. A gente não está falando de atraso de transmissão. Então, acho que fizemos bem em afastar tão somente o Jota, que está demonstrado que não é por culpa do agente que não houve essa entrega de energia. Então, a gente afasta o Jota, que é uma penalidade, que é um incremento na necessidade de restrição. Eu cheguei aqui no meio do relato, mas está claro que não está o relator, o meu peço aqui, perdão, de fato, o senhor não apontou isso dentro de responsabilidade do agente. Eu que me equivoquei aqui no acompanhamento. Só então, de fato, eu não atentei aqui no início do relato, o senhor não estava aqui. Mas, de fato, o que eu pelo menos compreendi, que eu relatei, é de que houve, de fato, um esforço do agente no sentido de fazer, de implementar os empreendimentos. Portanto, na minha compreensão, o que é caracterizado, na minha compreensão, como penalidade da cláusula 14, que no meu modo de ver, é tão somente o contador Jota, na medida que a outra parte, como disse o doutor Julião, ele apenas orienta para compensar ou para devolver por um recebimento feito sem o correspondente entrega da energia. Então, aqui é tão somente uma compensação de algo pela não entrega do produto. Então, não há penalidade na minha compreensão. Agora, o contador Jota, sim, caracteriza como penalidade, por isso que, tendo presente aqui o esforço dele, ainda que não tendo o reconhecimento do escritório de responsabilidade, eu estou propondo afastar o contador Jota. Então, aplica a 14, exceto o contador Jota, porque ele não faz sentido, porque ele, a exemplo de outros processos, nós reconhecemos a diligência do agente. Só para... Eu continuei assim, pelo que eu entendi na sustentação oral, a usina estava pronta, mas não pôde entregar, porque a... a sistema de transmissão não ficou concluída, porque mudou de local, a substração Chapadão, etc, etc. Não, aí é que eu abordei isso aqui no voto. De fato, a empresa alega isso sim, mas o fato é que ela não pediu autorizar a operação comercial do empreendimento, ela alega que não pediu, porque numa reunião com a CCE, a CCE teria dito a ela que não poderia ou que não deveria solicitar a operação comercial, porque não tinha resolvido a questão do sistema de medição. O que não restou comprovado, é o que eu abordo em determinado item. E ainda que tivesse havido isso, não é da competência da CCE dizer em que circunstância deve pedir a operação comercial, não, isso é um assunto da competência da ANEL. Então, se a ANEL tivesse dado essa orientação, a área competente para tal, aí poderia ser reconhecido que ela não teve a operação comercial naquela janela de entrega, porque a ANEL negou, porque a ANEL orientou para que não houvesse o pedido, mas não é o caso, ela, na verdade, ela só pediu depois e foi concedida a operação comercial lá no começo de 2012, em janeiro. Mas é, a empresa alega isso mesmo, mas na compreensão... Mas não foi comprovado. Não foi comprovado. Ok. Ok, esclarecido? Então, volta a votação. Só confirma o seu voto. Então, diante dos esclarecimentos promovidos pelo relator, eu o acompanho. Eu voto com o relator. Também acompanho o relator. Eu voto com o relator, de turismo, decidiu, por determinar a CCE, que realiza o cálculo, com o restarcimento previsto na clusa 14 do Cerro 2608, considerando o montante de energia não fornecida no período de entrega da UTE Biopave 2 à UTE Chapadalga Energia no ano de 2011, porém, sem considerar o incremento do contador J. à UTE Biopave 2 à UTE Biopave 2